Fala pessoal, Guiz aqui, começando o segundo episódio dos vlogs da Live Arena. Tudo bom com vocês? É o seguinte, eu tô agora são 7 e 10 da manhã, tô indo pro aeroporto agora aqui de Florianópolis e... e hoje galera, eu tô indo mais carregado, vamos ver. Não sei se dá pra ver, eu tô gravando uma mala, novidades em breve. É uma... algumas coisas aí que a gente tá planejando. Bom, eu vou... vou basicamente gravar os takes ali do... do aeroporto. E é... nesse vlog eu quero ver se eu mostro mais pra vocês o lugar da Live Arena e mostro bastante coisa por lá, entendeu? Pretendo mostrar todo o lugar de lá e pretendo mostrar algumas coisas de São Paulo que esse final de semana eu vou ficar um pouquinho mais de tempo lá, então. Vamos unir útil ao agradável, né? Então é basicamente isso, eu vejo vocês em São Paulo. Falou! Bom pessoal, agora eu já tô aqui no voo, já embarquei. Mais uma vez peguei um lugar relativamente ruim, não é a janela. Mas... Isso é o de menos. Eu não preciso gravar... a decolagem em pouso pro avião. Então deu tudo certo, embarquei. Cheguei um pouco em cima da hora, já embarquei direto. É... E o embarque do meu voo já foi direto também, então foi bem corrido. Então... A previsão do voo é de uma hora, como sempre. E é isso. Acho que em São Paulo a gente se vê. Bom pessoal, a gente já tá aqui em São Paulo, tô com o meu irmão. A gente veio direto do aeroporto aqui pro Ibirapuera, a gente veio dar uma volta. Porque a gente pensou fazer da horária ali pra almoçar e pra ir lá pra Live Arena pro curso. Botar o Antônio pra treinar o shape. Ah, tá. Derrubar umas árvores, né? Nunca tinha vindo no Ibirapuera. Bem legal aqui, bem legal o ambiente. E é bom pra mostrar um pouco pra vocês, né? Pra não ficar só a mesma rotina de sempre. Curso, aeroporto, curso, aeroporto. Então eu vou dar uma mostrada pra vocês aí no Ibirapuera no geral e... Vou passar umas imagens aí. Um, dois, três. Ai, não dá. Só três. Eu sou fraco, né? Vai, gordinho. Não consegue nenhuma. Não consegue nenhuma. É, tu fala, mas também... Fala, pessoal. Agora eu já almocei. Tô chegando aqui na Live Arena agora. Vou mostrar um pouquinho do lugar aqui que a gente fica esperando pra começar as aulas. E depois aí, no final do curso, eu vou trazer pra vocês aí onde que eu tenho as aulas. Onde é a minha sala de aula aqui na Live Arena. Beleza? Aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui atrás de mim é as aulas onde tem o curso de cosplays. Que aí o pessoal pode fazer os cosplays deles e entender. Tá tendo aula ali agora, eu acho. É, tá tendo aula ali agora, eu não posso mostrar. Aqui tem uma área bem legal, que é tipo um bar, que tem sinuca, tem pebolinho, tem mesa, tem duas mesas de pebolinho. Tem uma mesa retrô que eu achei super legal, que tem vários jogos antigos. E é um espaço muito legal aqui. Vou tentar mostrar pra vocês daqui mais um pouquinho. E aí pra cá tem mais uma sala de reunião. Área mais industrial mesmo, que o pessoal trabalha. E aqui, se eu não me engano, é a área que ficam os times quando tem campeonato aqui na Live Arena. Antes do jogo, né? Eles se reunem aqui, tem duas salinhas dessas, com uma condicionada. Que eles trocam uma ideia e eles devem ficar aqui. O segundo andar, eu não fui, não sei o que que é. E aqui, nessa porta aqui, que eu tô mostrando pra vocês, é onde eu tenho as aulas. Mais tarde, quando acabar a aula, eu vou trazer um pouquinho pra vocês o que que é. Então, agora eu vou pra aula. Beleza? Fui! Bom, pessoal, aula finalizada aqui. Terceira aula finalizada. Eu tô aqui onde é a minha sala de aula na Live Arena. Depois que eu acabei de falar aqui com vocês, vai passar uns tagzinhos do lugar. Mas aqui, pra quem não sabe, é onde ocorre o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six, a transmissão, as finais. Bem legal aqui. E é esse ambiente aqui que a gente tem aula. A gente senta aqui na arquibancada e fica trocando ideia com os professores aqui, com a Alessandra. Então é isso, pessoal. Agora fica com as passagens aí na própria arena. E é isso, pessoal. Bom, pessoal, tô saindo aqui agora da aula. Acabei de gravar a entrevista com a Alessandra, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu espero que vocês tenham conseguido ver aí qual é a dimensão e a proporção das aulas aqui na Live Arena. Foi uma coisa, assim, de surreal. A estrutura, assim, é muito boa. Eu não consegui filmar ali a parte dos computadores, em que os jogadores aquecem quando tem campeonatos e tal. Mas é uma estrutura enorme, assim. Eu vou deixar vocês com a entrevista e depois eu vou passar pra mostrar pra vocês um recadinho sobre as strings. Beleza? Valeu, fica com a entrevista aí, pessoal. Bom, pessoal, agora de aula finalizada, eu tô aqui com a Alessandra. Pra quem não sabe, a Alessandra tem um trabalho muito legal dentro do esportes. Ela trabalhou com o time campeão brasileiro da Red Cairns no primeiro split de 2017. Mas o que muitos não sabem é que ela também trabalhou, ou ainda trabalha, no comitê olímpico. E tava na comissão técnica responsável pelo título feminino de handebol de 2013, mundial. Então, ela topou fazer essa entrevista aqui comigo e eu vou fazer algumas perguntas pra ela. Alessandra, eu queria saber, porque querendo ou não, você não trabalhava no meio do esportes. Você era no meio do esporte mesmo. Qual foi a principal mudança do meio do esporte pro esportes? Principalmente trabalhando do handebol, em especial aqui foi que tu teve mais proximidade com as meninas. Pro LOL, assim, pro time da Red, o que que tu pude aproveitar e o que que, assim, foi totalmente descartado nisso? Bom, primeiro foi a questão de trabalhar em equipe, né? Então, mesmo sendo do LOL, competitivo, ele exige que você performe. Então, você vai, você traz do esporte tradicional para o esporte e, né? Para o e-esporte, essa questão do comprometimento com a equipe. Então, isso acho que é uma coisa muito legal e que você tá querendo sempre se auto-superar. Agora, o que foi muito diferente foi a questão da tolerância, vamos pensar assim, da rapidez com que os jogadores de LOL, eles captam as informações de uma maneira muito mais rápida, né? Porque talvez eles trabalhem com algumas funções cerebrais que exijam isso. Então, a captação de informações com relação como se funciona uma equipe, como você se posiciona... A informação foi muito mais rápida, foi muito mais intensa. E essa foi uma coisa positiva com relação aos jogos eletrônicos. A questão que eu acho que precisa caminhar um pouquinho se torna com relação ao comprometimento. Como acho que são muito jovens, a grande maioria, então ainda aquela função, aquele comprometimento com relação à necessidade de performar, ainda demora um pouquinho. Você fica muito mais associado ao prazer do que à necessidade propriamente dito. E essas duas coisas têm que andar junto, o prazer e a necessidade de performar quando você está num modelo mais competitivo. Agora eu queria saber, por exemplo, foi muito... O convite chegou pra você, pra ser psicóloga da Red, de que maneira e... Por exemplo, você tem muito conhecimento pra passar pra qualquer pro player na área da psicologia. Mas eu queria saber se você foi atrás de aprender um pouco sobre o LOL e jogar. E se você jogou, qual foi a experiência, se os meninos da Red te ensinaram, na época BRTT ou The Talker? Olha, eu preciso... Toda vez que você fica engajada com uma modalidade, você tem que aprender sobre aquela modalidade, né? No caso do LOL foi super interessante porque a minha única... Como eu recebi foi através do Facebook. Um convite através do Facebook. Pra poder conversar com eles e ver se a gente conseguiria combinar os nossos interesses, né? E foi muito bom. Aí, depois que eu fiquei sabendo do que era do jogo de LOL e tudo mais... Que pra mim era uma coisa nova. Sabia já que tinha alguns eventos, mas até então foi tudo muito novo. Fui entender, porque como eu joguei RPG, então isso me ajudou muito pra entender a formação e as necessidades de cada posição ali do LOL. Sim. Isso me ajudou bastante. Só que, quando eu fui mecanicamente, bem mecanicamente fazer, na hora que falar tropas liberadas, eu já morro. Então, eu não tenho muita habilidade. Eu falo que se eu tivesse habilidade motora, com a mentalidade que eu tenho, seria uma grande pro player. Mas, eu tenho só ficar na parte mental e dar pra eles condições pra eles associarem a parte mecânica deles a essa questão mental, né? Então, é isso. A minha única função foi Atari, quando eu era mais mocinha e depois RPG. Trabalhando dentro da regia, tinha algum pro player que era mais chato no sentido de difícil de lidar, de trabalhar, que era mais fechado? Porque tem, por exemplo, agora na atualidade, nessa última quarta-feira, lançaram um reality show pra players de LOL, pra Ultimate Training Legends, que é o da Gillette. E, querendo ou não, muito do público do LOL, muito dos jogadores do LOL é muito fechado pra si. Tem um perfil muito fechado e não é tão extrovertido. Então, tem alguém que é assim, que tem essas características meio fechadas, e isso pode, até que ponto isso pode prejudicar ou ajudar o time? Não vou falar assim, que tem, é difícil, é chato, tem perfis diferentes, né? Tem alguns que vão demandar um pouco mais de atenção, e outros que facilmente já conseguem ter um mindset que ajuda a aderir mais ali o treinamento mental. O maior estresse que a gente vê de um jogador de LOL está na convivência. Com os outros? Com os demais. Então, trabalhar em equipe pra eles é muito mais difícil do que você treinar um solo kill, você fazer alguma coisa, fazer os seus blocos de treinamento, enfim. Mas a convivência cria mais estresse. Então, no modo geral, eu posso te falar que todos acabam sendo muito atingidos por essa questão. E cada um reage de uma forma com relação a isso também. Como todos nós, né? Como todos nós. Todos nós passamos por mesmos traumas, a queda de um avião. Pessoas reagem diferente, tá certo? E nesse ponto, já que a convivência pode, não pode, é cansativa muitas vezes, é desgastante, no meio dos profissionais de esportes, você não acha que pode ser uma grande saída, como alguns times já estão utilizando a Game Office, que traz de volta um pouco a empresa. Aquele horário de trabalho, você vai lá, você treina, volta pra sua casa, pra sua rotina. Hoje a gente não tem ainda uma receita pra falar assim, ah, o que é o melhor? É a Game House ou a Game Office? Mas a gente já tem indicadores que pra, acho que pra um primeiro momento, quando você vai se profissionalizar, a Game House, ela é interessante. Porque ela vai te tirar de uma situação amadora e te profissionalizar, te disciplinar pra aquele foco. Mas com o passar do tempo, o Game Office gera mais resultado. Então, com o passar do tempo, aquele garoto que entrou pra Game House, ele tem a necessidade de ter depois o seu próprio espaço, porque a vida dele vai seguindo. Até pra criar a sua própria vida. Exatamente. E aí isso vai ajudando muito a limpar daquele estresse de convivência também. Mas no primeiro momento, eu acho interessante até pra doutrinar, pra poder criar toda uma questão performática de nível de disciplina, de equipe e tudo mais. Durante todos os vlogs que o canal da Red Canis propunha, durante o primeiro split até o segundo, todos os jogadores batiam na tecla que você era extremamente importante pra eles, pro crescimento deles, pros resultados que eles vinham trazendo. Tanto é que até no segundo split, você chegou a ficar como técnica uma ou duas rodadas, se eu não me engano, contra o Pro Gaming, se eu não tô enganado. Mas você acha que sem você, eles conseguiriam ter o mesmo rendimento ao ponto de serem campeões brasileiros? E qual foi a sua sensação quando você viu que aquele time, com aquelas dificuldades, que era um time por muitos desacreditados, que tinha passado por diversos problemas, o Yoda, que tava totalmente desacreditado, tinha trocado de posição de novo, o BRTT, que tinha saído de uma reserva, o Saci, que era muito questionado no cenário. Como foi pra você ver aqueles meninos sendo campeões brasileiros? Ai, pra mim foi emocionante, porque quando eu entrei, eu vi a carinha de cada um deles, né? E logo tive uma sensação, uma identificação com cada um deles de uma maneira diferente, né? E eram todos históricos muito renegados, e falei, poxa, eles têm que ser os grandes vingadores, né? Tem que ser, tem que mostrar pra eles mesmo o quanto que eles são muito bons naquilo que eles fazem. Então, acho que não foi, vamos dizer assim, a Alessandra fez o... Acho que coisas que eles já tinham, e são, né, assim, garotos, são pessoas hoje altamente poderosas, assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista mental, do espírito competitivo, e aquela combinação de jogadores fez toda a diferença porque o trabalho desse certo. Então, não é que eu, Alessandra, fiz... não. Foi um conjunto de fatores que foram somados no momento certo, na hora certa, pra que eles pudessem performar. Entendeu? Sim. Uma ideia que eu achei genial ao longo da preparação deles, que eu não sei se foi sua, mas eu gostaria de perguntar, foi que vocês visitaram um escape, que é passar as habilidades em conjunto, cooperar, pra... que é bem naquela pegada que a gente falou da convivência para superar os obstáculos e atingir os objetivos. Eu queria saber se era mesmo esse o intuito, e como isso impactou na equipe, na própria união da equipe. Sim. Quando eu entrei, o CEO, que era o Felipe Corradini, né, que é, né, o Felipe, ele já tinha algumas ideias. Então, quando eu entrei, ele já tinha feito esse... tinha acabado de fazer o escape com os meninos, né? Então, ele sabia já da necessidade de ter um trabalho mais dirigido pra fortalecimento da coesão de grupo, né, da coesão de equipe. Então, esse trabalho já tinha acabado de acontecer. E então... e isso ajuda também, é um recurso que a psicologia utiliza pra poder verificar como que eles estão andando em equipe. Essa atividade em específica não foi ideia minha, mas pode ter certeza que se eu tivesse... a gente ia propor esse tipo de coisa. Mas eles foram bem felizes na maneira como eles conduziram até a minha entrada. Agora, pra finalizar, Alessandra... É... Vamos ver. É... assim... Muitas pessoas ficam receosas quanto ao desempenho da Red nos últimos... nos últimos splits, nesse ano, no caso. Muitas pessoas dizem que o estilo de jogo não encaixou, que as peças não encaixaram. E... E o que fica a pergunta é que tem muitos torcedores da Red que ficaram frustrados e muitas vezes apontaram o dedo e dizendo pra culpa pra diversas pessoas. O que que você pode dizer pros torcedores da Red que querem ver ela num lugar que é dela, que é disputando o título do CBLOL de novo, pro próximo ano, pro próximo split? E, nesse ponto da relação de união dos jogadores, que é super importante, que eles estejam sintonizados, sincronizados, teve uma polêmica bem grande até na PEN de 2015, que foi quando o BRTT foi campeão pela segunda vez, ou terceira, segunda vez, em que ele falou que o time era uma família. Só que, ele querendo ou não, ele depois em declarações falou que aquilo foi uma declaração na hora da emoção. Até que ponto é bom essa relação família em um time ao ponto de que o cenário brasileiro, em um split, um ano, tem diversas mudanças, como a gente tá vendo quatro atletas do time da CNB saírem agora, o Sky saindo da Red, e N contratações na dança das cadeiras do CBLOL. O esporte, assim como o esporte, ele tem uma... é gerenciado por emoções. Então, a gente fala que, assim, ele promove, por um período, emoções intensas que fazem toda a diferença pra aquele momento. Então, é um retrato que você tira daquele momento. Então, quando você tem umas declarações assim, família, dependendo se aquilo faz sentido pra todo mundo, e aquilo que você viu na aula sobre a influência social, se todos compartilham daquele sentimento, isso se torna uma coisa muito grande. Não é de hoje que a gente vê família escolar, no futebol, a gente vê família do Tite, que também é futebol. Então, a gente vê, assim, as famílias... Não só no esporte, né? Até em outros... Em outros contextos. Principalmente, mas na política, que tem... Exatamente. Mas eu digo, assim, que esse sentido de família é no sentido de que estamos juntos pra que der e vier, e a gente tem intimidade o suficiente pra poder olhar pra frente e seguir. Então, isso é uma coisa que é legal a gente entender. Quanto a... O que eu posso falar pra torcedores da Rede é o seguinte. A gente tem que entender que tanto as vitórias quanto as derrotas têm o mesmo sentido de aprendizagem. Pra gente poder entender, pra gente poder avançar, a gente tem que ter sucessos em sucessos. Pra poder criar toda uma performance. Se a gente tem só sucesso, a gente mascara muitas coisas que acontecem. Se a gente tem só em sucesso, isso quer dizer que algumas coisas a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente precisa mudar. Então, a gente precisa entender que tanto uma coisa quanto a outra faz parte do processo... Dói, mas faz parte do processo de aprendizagem e performance. Pode ter certeza que os mesmos erros não serão cometidos agora. Assim que serão cometidos novos erros, mas não os mesmos erros. E esses erros vão trazer mais aprendizado. E esses erros vão trazer mais aprendizado. Só pra complementar, você acha que a dificuldade dos times brasileiros no cenário internacional, como foi a própria Rede, que não conseguiu um grande desempenho, mesmo com os problemas no MSI que teve, a Kabum atualmente, que fez a pior campanha do Brasil em mundiais, você acha que isso se deve ao fato de que, por exemplo, os times brasileiros não são muito fixos, como eu te falei, da rotatividade grande de jogadores por time? Você acha que isso pode ser um fator influenciador? O que influencia muito é a maneira como a gente pensa em competição. O brasileiro, quando ele vai competir, ele pensa que competição é a mesma coisa que comparação. E a comparação vai fazer com que você tenha muito mais pressão. Então, emocionalmente falando, não é nem a questão da rotatividade, que a gente tem um imediatismo, nós fomos educados, infelizmente, pro imediatismo, pro resultado e só pra vitória. E isso não faz da gente melhores competidores ou melhores profissionais por conta dessa relação equivocada que a gente tem com o conceito de competição. Então tá, muito obrigado, Alessandra. Obrigado, viu? Imagina, muito bem, sucesso! Obrigado, viu? Bom, pessoal, acabei aqui de sair da aula, tô esperando o meu irmão vir me buscar. Eu queria que vocês vissem o tamanho da proporção do curso, do que a Live Arena tá proporcionando, do tamanho da estrutura. e agora eu vou pegar aqui o... Vou pegar carona com o meu irmão, vou pra casa descansar, que eu não parei em casa ainda. Tá, meu favor, eu vim até de maldade, resolvi um perrengue de companhia aérea nessa madrugada e não dormi direito, dormi pouco. Tô cansado, vim direto do aeroporto, almocei, vim pra cá, correria. Aí, vou pra casa, descansar um pouco, que amanhã já tem que editar vídeo, tem que mandar os vídeos pra Matias editadinho, já as partes. Vão aparecer, que não vão aparecer. E tem trabalho de faculdade pra fazer ainda. Porque, ainda não vem vídeo stream, né rapaziada? E nem de YouTube. A vida de blogueira não tá fácil. Então, eu vou deixar vocês com os takes aí pro caminho pra casa. E... E é isso. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Fui! Bom, pessoal, agora são 8h20 da noite, de segunda-feira. Eu acabei de chegar em casa. Aconteceram alguns problemas que eu não consegui pegar o meu voo. Deu problema na companhia aérea que quando eu cheguei lá minha passagem de volta tinha sumido. Não existia minha passagem de volta. Aí, eu não tinha dinheiro pra pagar 2 mil reais em uma passagem, que eram os preços. e eu comprei uma passagem de ônibus pra amanhã seguinte. De manhã cedo. Saí de São Paulo 5h30 da manhã. Cheguei agora aqui em Floripa, aqui em casa. Mas, basicamente, é isso. Eu só vim pra passar aqui pra fechar o vídeo com vocês. E pra falar que eu tô online agora na Twitch aqui, no link que tá aqui na descrição TwitchTVBarradismo26 com live. Então, quem puder colar lá, dá uma olhada no meu trabalho que é lá o foco total. Lá vão sair todos os vídeos de gameplay e eu preciso da ajuda de vocês pra pegar os melhores momentos da stream e ajudar nos vídeos. Beleza? Então é isso. Fui!